Acho que vamos chegando ao final. Essa discussão é bastante fecunda, acho. Nesse final nos mostrou talvez mais um desafio propriamente do que uma saída. Mas só a amostra do desafio sempre já é uma forma de indicar o desafio. Acho que um tema que sobrou, afinal, nessa discussão proporcionada pela apresentação do Juliano e repicada um pouco pelo comentário do Eugênio, essas intromissões, por assim dizer, a privacidade, a invasão da privacidade, a invasão da privacidade, põe um pouquinho de luz sobre papéis diferentes e desempenhados pelas diferentes mídias, pela tradicional, pela atual. Enfim, como é que a gente observa isso? E também as interrogações de como é que cada uma delas está lidando com isso, a seu modo. E aí entrando, enfim, aspectos novos, como inteligência artificial e tudo mais. Acho que talvez seja interessante a gente observar, em termos desse jogo, coisas que aconteceram numa tradição que tem 200 anos, pelo menos, vem da Revolução Francesa, que mostram um pouquinho como é que se lida com essas identidades, por assim dizer. Um dado curioso, e isso está na Constituição brasileira até hoje, quando define a República, mas na proclamação da República, e na nossa primeira Constituição, estava dito lá no artigo 1º, a nação brasileira adota como forma de governo, sob o regime representativo, a República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889. Bom, se a gente olha para uma norma como essa, uma norma constitucional como essa, a ideia forte, conforme o senso jurídico comum, que se formou durante todo o século XIX, entrou pelo século XX inteirinho, sempre foi a investidura do poder, a investidura do poder como base na vontade popular. Isso é uma coisa que a gente está repetindo o tempo inteiro, e a questão da vontade popular, opinião pública, etc., está presente em toda a nossa discussão, como é que isso funciona. Pois bem, quando a gente olha para isso, talvez seja interessante a gente perceber que essa concepção, que está entronizada nesse senso comum jurídico, ela sempre se elaborou em uma imagem de comunidade como uma identidade própria. A gente pensa nisso. O povo, a nação. E isso espelha um pouquinho, é uma forma de ver, e isso espelha um pouquinho uma herança que se espalhou pelo mundo ocidental, enfim, no mundo inteiro, a partir da Revolução Francesa. A gente sabe que, na Revolução Francesa, ela acabou presumindo pela dificuldade de se dizer o que era povo. Eles perceberam isso. Os luministas, na época, discutiram, os deputados discutiram, Mirabou discutiu isso. Por exemplo, se nós estamos falando de povo, o que é o povo? Bom, povo é populus, latim é populus. Mas, em latim, os romanos falavam em populus. O povo romano, ou populus, era alguma coisa ligada ao poder. Mas o Mirabou lembrou. Mas, em Roma, também se falava em plebes. E como é que eu fico? O povo alcança a plebe ou não alcança a plebe? Como é que a gente joga isso para dizer que nós vamos constituir, por assim dizer, uma república a partir de agora nessa vontade popular? E daí ele saiu. Foi uma saída inteligente. Ele falou, olha, nem populus, nem plebes. La nation. A nação. Foi uma volta inteligente. Acabou não vingando. Ficaram em dúvida de como colocar isso. E, no fim, na Constituição Francesa, na primeira, saiu o povo mesmo. Mas a ambiguidade ficou. E é interessante a gente perceber como essa ambiguidade ficou em termos de identificação de quem nós estamos falando no que aconteceu no século XX, nas décadas de 1920 e na década de 1930. Quando se proclamou a Constituição de 1937, também o nosso artigo primeiro, chamava o Brasil de república. O Brasil é uma república. O poder político emana do povo e é exercido em nome dele. e no interesse do seu bem-estar, da sua honra, da sua independência e da sua prosperidade. Apesar disso, a própria Constituição dizia no preâmbulo que ela era decretada pelo presidente nos seguintes termos. O presidente da República dos Estados Unidos e do Brasil visa assegurar à nação a sua unidade a respeito da sua honra, da sua independência e ao povo brasileiro, sobre o regime de paz política e social, às condições necessárias à sua segurança e ao seu bem-estar e à sua prosperidade. Está aí o jogo. povo e nação. Ou seja, o regime de 1937 se chamou republicano. O poder emana do povo. Mas a nação tinha as suas exigências próprias. E um sujeito genial, acho que ele foi genial, como Chico Ciência, mineiro importante na vida brasileira, usou isso com extrema avabilidade na produção dos códigos, o Código de Processo Penal, por exemplo. Foi incrível como ele jogou com isso. E isso em termos de Brasil. Nós sabemos o que aconteceu na década de 1930. Fora, nazismo, fascismo, etc. O próprio stalinismo, como isso foi jogado o tempo inteiro. Enfim, a gente pode dizer, metáfora ou não metáfora, que essas palavrinhas às vezes servem para a gente lidar com os problemas. O povo, vontade de cada um, respeito à privacidade, mas tem o interesse da nação, enfim, exato, de todos. Essas palavrinhas funcionaram razoavelmente bem para os propósitos políticos daquela época, e isso nos alcançou até o final do século XX, na nossa condição de 88. Acho que o que a gente está enfrentando agora é um pouquinho de enfraquecimento dessas palavras. Talvez o que a gente esteja sentindo é que noções como essa de o povo, a nação, não estão funcionando mais. E, nesse jogo de plataforma ou mídia, opinião, onde é que ela aparece, onde é que está o povo, onde é que está a nação aí dentro? Quando eu falo na mídia tradicional e falo na mídia moderna, a mídia tradicional talvez esteja aqui ainda, aqui dentro, povo, nação, mas a nova parece que destrói isso. E a gente fica um pouco desarvorado. Que jogo nós estamos fazendo e que jogo no qual a gente está entrando é o desafio, é a interrogação. E eu acho que isso ficou, pelo menos para mim, mas talvez sentindo um pouquinho o olhar de cada um aqui, ficou um pouco como o tema, desafio, que nós vamos ainda ter que enfrentar e alguns de nós, principalmente os mais jovens, vão conseguir até saber o que aconteceu depois de tudo isso. acho que essa foi a nossa função aqui, levantar o problema, tentar descobrir caminhos, ainda que eles não sejam descobertos, pelo menos tentar mostrar aqui e ali alguma senda talvez possível de ser perquerida. muito obrigado a todos. Aplausos E vamos almoço, tchau. 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 Tchau.